Quem tem dúvida, doutor, sobre tô na hora ou não de ir até o posto de vacinação pra tomar a minha dose de reforço? É fácil, é só entrar no site da Prefeitura e encontrar todas as informações, não é mesmo? Todas as informações, via de regra, hoje, quem tem mais de 40 anos, que tá aí, provavelmente já passou os 4 meses da sua terceira dose, já tá na quarta dose, com certeza, tá? Então, essa quarta dose agora, a gente já sabe que vai abaixar, inclusive, a faixa etária nos próximos dias, tomara. É uma expectativa nossa, mas basta entrar no site da Prefeitura e tirar isso mesmo que você disse, qualquer dúvida. A gente tem noticiado muito isso, temos vacinas pra população, vamos vacinar, gente. A vacina se mostrou o único e verdadeiro meio eficaz da gente prevenir, principalmente os casos graves e as mortes, que a gente teve já tanto e a gente não quer nenhuma mais, por algo que a gente consegue hoje fazer a sua prevenção. Então, a gente até diz o seguinte, a vacina não deixa de você pegar o vírus? Claro que não, mas ele deixa que você não tenha casos graves e muito menos mortalidade, que é o que a gente não quer. Então, as pessoas podem sim e devem buscar e também as crianças. A gente sabe que muitos pais são temerosos aí com a vacina. Vamos analisar, olha só o tanto de crianças que já foram vacinadas e a gente não tem complicações, como se dizia, leigamente. A gente não pode negar algo que hoje o mundo inteiro usa, em número muito grande. E, Tarsis, a gente viveu e vocês noticiaram, infelizmente, eu tive aqui com esse microfone, no programa do Rafael, noticiando 35 óbitos em um único dia. Uma coisa terrível, muito triste e que depois da vacina a gente percebe o quanto isso declinou. Olha, nos últimos 60 dias nós tivemos 3 óbitos, a gente não queria ter nenhum, mas olha que a gente estava tendo mais de 30 por dia. Isso não tem dúvida que é graças à vacina e a vacina está disponível, vamos fazer. E estamos aí torcendo para chegar logo à quinta dose, né? Para quem tomou-se a sua quarta dose. A gente fica muito feliz em ajudar em todo esse desafio que é levar a informação de qualidade para quem está nos acompanhando. Inclusive, direto do nosso estúdio, Rafael dos Anjos, tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Rafael? Claro. Primeiramente, a gente não pode se esquecer que informação também é fundamental e foi fundamental nessa pandemia. E o nosso objetivo sempre foi esclarecer, deixar claro para o nosso telespectador o que vem acontecendo e é dessa forma que a gente trabalha. Então, confie sempre no que a gente vem noticiando, no que a gente vem acompanhando e sempre buscando a informação séria das nossas autoridades. Está aí, ó, 199 casos, 3 mortes registradas nos últimos 60 dias. A pergunta que eu vou fazer, que eu gostaria que o Tars, por favor, repassasse para o doutor Klauber, que participou com a gente inúmeras vezes em relação à Covid-19, é em relação à testagem da população, porque existem algumas pessoas questionando. Estou com sintoma gripal? Procuro, evidentemente, uma unidade de saúde. Como é que está acontecendo essa testagem? Estão conseguindo fazer um grande número de pessoas sendo testadas em relação a essa doença? Como vinha acontecendo no período mais crítico relacionado à pandemia? Pois não, Rafael. Rafael, pergunto o seguinte, com relação à testagem, como ela está acontecendo hoje em Uberlândia? Qual a orientação que os senhores têm passado, as unidades de saúde, com relação a testar as pessoas que chegam com sintomas nas unidades? É, nós agora distribuímos também, novamente, quando a variante, essa nova variante chegou, a gente fez uma distribuição um pouco diferente também para as unidades básicas novamente. Ali, a gente estava deixando muito na urgência e emergência, porque os casos estavam muito pequenos, e a gente percebeu uma situação, as pessoas não estão mais indo buscar o teste. Houve uma certa não necessidade por parte das pessoas em testar. Então, a gente colocou nas unidades básicas, novamente, e a orientação é que, chegando com qualquer sintoma gripal, faça o teste. Até para a gente ter uma amostra mais fidedigna da cidade, em todos os pontos da cidade. Então, hoje, a atenção primária também faz a testagem, inclusive chegando com sintomas. Não necessariamente é pedido do médico. Ao chegar com sintoma, já faz ali na triagem também. Por que disso? A gente fez isso no início desse ano, janeiro e fevereiro, vocês lembram que a gente teve um boom de casos positivos, sem muito afetar também a internação. Mas lá a gente usou essa técnica. Por quê? Até para a gente orientar as ações de acordo com a positividade em cada setor da cidade. A gente voltou a fazer isso agora, a atenção primária também está fazendo a coleta. Também por isso, a gente vai ter, presumidamente, um aumento dos casos positivos. Quando você passa a fazer essa busca ativa, essa testagem, antes mesmo da passagem pelo médico, a gente acaba tendo um número maior, o que é muito positivo. Porque aquela pessoa estando positiva, imediatamente a gente já faz as orientações. E lembrando que já na unidade de saúde é obrigatório o uso de máscara lá dentro. Mas também a gente a orienta e até agiliza a passagem pelo médico e evita que ela se misture com os demais que estão ali aguardando o atendimento normal. Mas é importante que quem esteja sentindo algum sintoma procure se testar ou cuidar em casa. Qual que é a orientação nesse momento? Até porque elas mudam, né? A todo momento. Testar. Porque quando você testa, até para você saber se você precisa tomar alguma medida diferente. Não só da sua saúde pessoal, mas também a dos outros. Evitar a contaminação dos demais. E também avaliar se essa alteração vai ser leve mesmo, se vai ter alguma complicação. Eu acho que sempre bem informado a gente cuida melhor da saúde. Então, sem dúvida, se você tem um sintoma, duas coisas. Usar a máscara em tempo aí, principalmente o máximo de locais, principalmente locais de maiores aglomerações. E o mais rápido possível fazer a testagem. E aí a atenção primária vai fazer a orientação do tempo, se já dá para testar, se o resultado já sairia positivo. Se não, ele já agenda o seu teste, porque às vezes você começa sintoma hoje. Por exemplo, o PCR, ele não adianta você fazer no dia do início do sintoma. Ele vai dar falso negativo. Então, ele geralmente a gente solicita ali 72 horas depois. O do antígeno, ele pega um pouquinho antes. Então, de acordo com cada situação, o profissional de saúde vai orientar o melhor momento de testar. Mas de imediato já vai fazer as orientações, inclusive médicas, para aquela pessoa não ter nenhuma complicação mais séria. Dr. Clauber Lourenço, muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui no Balanço Geral. Está aí, portanto, Rafael, 199 novos casos confirmados de Covid-19 de ontem para hoje aqui em Uberlândia. No entanto, apenas três mortes, infelizmente, é claro, mas apenas três mortes nos últimos 60 dias. O que, segundo o Dr. Clauber, é realmente um número baixo se comparado aos meses anteriores. informações importantes e também orientações importantíssimas dadas aqui ao vivo pelo Dr. Clauber Lourenço, assessor da rede de urgência e emergência aqui de Uberlândia. Rafael? Obrigado, obrigado, nosso querido Tárcio Duarte, Dr. Clauber, explicando, tirando tantas e tantas dúvidas da população. Inúmeros questionamentos começaram a ser feitos. E para finalizar, lembre-se o seguinte, nós temos aí a chegada das festas de fim de ano, junto com a família, comemorações relacionadas a festas do trabalho, com os colegas de trabalho. Se você estiver apresentando algum sintoma gripal, por favor, procure evitar essas festas para que você não contamine as outras pessoas. E claro, nós não sabemos se é Covid ou não. A partir do momento que você apresentou algum sintoma, utilize a máscara. E não se esqueça, não se esqueça, para você encerrar o ano tudo direitinho, bem, tome a vacina. O quanto antes, atualize, por favor, a sua carteirinha de vacinação. Isso é fundamental quando a gente fala sobre uma doença tão perigosa que nós sabemos e conhecemos a Covid-19. A gente fala assim, não se esqueça de 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 se inscrever.